No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava disforme e vazia. Trevas cobriam um abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No primeiro dia, disse Deus, haja a luz. E a luz foi feita. A luz foi feita. A luz foi feita. A luz foi feita.